O que que você derrubou ali atrás? Conta pro pai. Sério? Foi você que fez isso? Foi? E contou pra mamãe? Você contou pra mamãe que você fez isso? Ou não? Olha, o pai tá te gravando pra mandar pra tia Naná. Fala assim, olha, manda um beijinho pra tia Naná. Manda, olha pra cá. Ai, que beijo mais lindo. Manda outro beijo, manda outro beijo pra tia Naná. Manda. Ai, que lindo. E como é que faz que você tá com frio? Ah, é? E cheirinho ruim? Cadê o cheirinho ruim? Alguém fez pum? Quem fez pum? Foi você? E como que a gente faz com cheirinho ruim? Fala assim. Agora dá tchau pra tia Naná. Fala assim. Tchau, tia Naná. Manda tchauzinho pra tia Naná. Manda. Tchau, tia Naná. Não? Só beijo que ela merece? E o tchau, olha. Hum, estamos tão sérios. Tchau. Tá tchau pra tia Naná? Ai, que lindo.